Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou fazer um delicioso pudim. Você nem vai acreditar o que eu vou colocar no meio. Fica comigo até o final desse vídeo para você ver o passo a passo. Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Muito bem, aqui no meu bol eu vou colocar uma xícara de 240 ml de tapioca granulada. É aquela de bolinha, não é aquela de goma, é aquela de bolinha. E vou acrescentar 480 ml de leite fervendo, leite bem quente. Eu deixei bem quente mesmo, gente, quando o leite começa a subir. Eu vou misturar bem esses ingredientes. E vou deixar a tapioca hidratar aproximadamente de 45 a 1 hora. Com metade do tempo eu vou vir para dar uma misturada. Já já eu volto. Olha só como que ficou. Ficou 45 minutos. Depois dos 20 minutos, aí você pode a cada alguns minutinhos vir aqui e mexer. Aí você vai apertando assim para não ficar nenhuma pelotinha. Olha como que ficou. Está bem hidratada, já está bom. Agora eu vou reservar. Aqui eu já tenho uma forma caramelizada. Eu usei aqui a medida de uma xícara de 240 ml de açúcar e meia xícara de água. 120 ml de água. Mas tem um link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Como que eu ensino a fazer a calda a passo a passo. Tá bom? Agora aqui no meu liquidificador eu vou colocar 4 ovos. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Ou uma latinha, tá? Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo. Comente. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 700 mil inscritos até dia 30 de 6 de 2021. Vou colocar um vidrinho de leite de coco de 200 ml. Vou tampar o meu liquidificador. Vou deixar bater aproximadamente um minutinho. Agora eu vou colocar junto com a tapioca hidratada. Agora eu vou dar uma misturadinha nesses ingredientes aqui. Misturei bem aqui. Vou colocar 50 gramas de coco ralado. Eu não achei um influx. Se você colocar um influx é mais gostoso, tá? E vou voltar a misturar bem esses ingredientes aqui. Tá bem misturadinho. Agora eu vou passar pra minha forma. Vamos lá? Eu vou cobrir aqui com papel alumínio. Porque o papel alumínio, ele ajuda no processo do cozimento. Certo? E sempre com o fosco lá de fora. Tá? Se você não tiver papel alumínio, não tem problema. Você pode fazer sem papel alumínio. Só que só vai demorar um pouquinho mais. Eu vou levar em banho-maria, gente. Eu não vou colocar água aqui, mas eu vou ferver a água. Vou colocar um pouquinho de vinagre aqui, pra não empretejar a forma. Ou você coloca um limão cortado. Aí você coloca metade da forma de água fervente. Meu forno já está pré-aquecido. Como meu forno é um pouquinho grande, vou deixar uma temperatura maior. Vou deixar entre 250 e 255 graus, tá? Você conhece seu forno. Depois eu volto pra dizer quantos minutos que eu deixei, tá bom? Ó, já está bem assadinho, ó. Ele ficou no forno, demorou um pouquinho mais. Ele ficou aproximadamente uma hora e meia. Dependendo do forno, vai demorar um pouquinho menos. É, com uma hora eu tirei o papel alumínio e ficou meia hora sem papel alumínio. Aí dourou um pouquinho. Fiz o teste da faca, saiu limpa. Estava firme, é porque estava assado. Aí eu deixei ele dar uma esfriada e levei pra geladeira. Aí você pode deixar umas três horas na geladeira. Ou uma hora dentro do freezer, tá? Agora aqui está bem geladinho. Eu vou, agora eu vou, você pega uma faquinha e desenforma. Eu vou passar alguns segundinhos na boca do fogão. Um fogo bem baixinho, porque a calda grudou, tá? Só pra dar uma soltada, já volto. E agora, é só pegar uma boleira e virar. Se não tiver soltado, eu vou levar mais um pouquinho na boca do fogão, tá? Soltou. Ah, ficou bonitão, mãe. Olha essa caldinha, gente. Olha só. Olha, gente, como que ficou. Vou cortar um pedaço aqui, será que ficou bom? Nossa, parece que está maravilhoso. Olha só, gente. Vamos lá. Olha. Como se diz, a cara está linda. Olha, gente. Vou dar uma caldinha aqui. Tá aí, gente. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. E... Até o próximo vídeo. Vamos ver? Experimentar? Bom. Muito bom.